Boa noite irmãos e irmãs, que alegria estarmos hoje reunidos aqui para este momento de oração, para este momento junto à Virgem Maria, neste primeiro dia em que nós vamos travar esta batalha, nesta batalha do Santo Terço Diário, que alegria nossa paróquia está aqui proporcionando nesta live em que nós da nossa casa, nós aqui reunidos, possamos rezar, possamos ser estimulados a estar em oração. Então nós vamos hoje iniciar nesta tarde com a Virgem Maria, esta noite com a Virgem Maria, recitando o Santo Terço, já vai se pondo aí em posição de oração, colocando-se em um lugar bom para rezar, já vai se preparando, buscando o silêncio, buscando já estar em comunhão com Deus, em união com o Nosso Senhor. Acolha você que está em casa, você que está aqui hoje reunido conosco, esse pessoal do apostolado da oração, apostolado do oratório, reunidos aqui para rezar o Santo Terço, hoje vocês vão rezar umidos a eles, nós todos possamos estar com o coração em comunhão com a Virgem Maria e Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos voltar um pouco o nosso olhar para a imagem da Virgem das Graças, Nossa Senhora das Graças no meio de nós, neste mês com Maria, que você possa se pôr de fato a olhar para a Virgem Maria, a olhar para ela com os olhos do coração, a pedir para ela as virtudes que são necessárias para estar em verdadeira comunhão com o Nosso Senhor, para viver em santidade, para não desistir da batalha. São mais de 30 dias de oração, né? Este mês com Maria, que nós possamos viver firmemente esses dias de oração sem falhar em nenhum, pedindo à Virgem Mãe, que é Mãe da Fidelidade, esta graça de sermos fiéis, de sermos fiéis à oração do Santo Terço, que é a arma que o próprio Senhor nos deu através da Virgem Maria para vencer as batalhas, para vencer as guerras, para vencer as pestes, para vencer toda dificuldade, para vencer o mundo, para triunfar no céu, para alcançar a salvação. Então, que tremenda arma Nosso Senhor nos deu para estarmos unidos a Ele, para não desistirmos, para estarmos verdadeiramente de pé. Que a Virgem Maria venha interceder por nós, que o Espírito Santo de Deus esteja em nosso coração. Já vai pedindo agora o Espírito Santo de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, vai dizendo vem Espírito Santo, vem sobre o meu coração, vem sobre a minha mente, vem sobre a minha casa, vem sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre meus irmãos e irmãs, sobre meus pais, sobre todos aqueles que moram com você. Vá pedindo esta graça do Espírito Santo sobre eles, sobre estas pessoas por quem você reza, se um enfermo, se você reza hoje pelos enfermos, pelos doentes, se você tem algum parente aduentado, internado, por qualquer motivo que seja. Peça esta graça do Espírito Santo agora sobre ele, sobre o seu coração sobre o seu corpo doente, pedindo a este Espírito que possa levantá-lo, possa dar este sopro de vida a este enfermo e o pôr de pé. Peçamos essa graça hoje à Virgem Mãe. Rezamos por todos os doentes, já vamos colocando pelo Espírito Santo que vai recolhendo as nossas intenções, que já recolhe a sua intenção, aquela que você coloca no nosso chat, por meio da nossa transmissão. Pedimos essa porção dobrada do Espírito Santo, que ele venha recolher tuas intenções, aquelas que você traz no seu coração, aquela que você escreve aqui para nós. Pedimos a ele que vá depositando no coração imaculado da Virgem Maria, que ela vá levando ao coração de Jesus, para alcançar para nós tudo quanto nos é necessário, tudo quanto nos é precioso, tudo quanto nos leva para o céu. Estas graças que para nós, às vezes, são muito necessárias, não são para Deus. Então, peçamos hoje essa sabedoria do Espírito Santo. A sabedoria para sabermos pedir, a sabedoria para sabermos rezar. Que o Espírito Santo de Deus coloque a intenção verdadeira do nosso coração, que nos ajude a sonhar os sonhos de Deus para nós. A pedindo esta graça, vem Espírito Santo me ajude a sonhar os sonhos de Deus para mim, que eu não queira nada deste mundo, mas que eu queira tudo o que vem do coração de nosso Senhor. Tudo quanto nosso Senhor, por meio da Virgem Maria, quer me dar, que hoje eu queira, que hoje eu queira sonhar estes sonhos, que hoje eu queira abrir meu coração para uma vida melhor. Já vá colocando no coração da Virgem Mãe o teu pedido, a tua intenção, o teu milagre, pelo que você vai rezar ao longo deste mês, pelo que você vai pedir ao longo deste mês com Maria. Vamos pedir incessantemente, porque o que alcança as graças não é tanto a força da nossa fé, que é pequena diante de nosso Senhor, mas a fidelidade, a perseverança com que nós pedimos, a insistência com que batemos a porta, a insistência com que pedimos a mãe para que ela peça ao Senhor, peça a mãe que o filho atende. Então peçamos a Virgem Mãe, que é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele venha atender o nosso clamor, a nossa prece. Pedimos a Virgem Maria, pelo fim desta pandemia, esta será a nossa intenção comum ao longo de todos estes dias. Pedimos pelo fim desta pandemia, para que o Senhor possa ter esta graça de misericórdia sobre nós, derramar o seu sangue e a sua água e lavar para longe deste mundo esta peste infernal, que tanto vem destruindo as vidas, as famílias, entristecendo e fazendo com que nós sejamos frios diante de nossos irmãos, sem poder ajudar, sem poder abraçar, sem poder acolher, com medo. Então pedimos a Virgem Mãe, suplica a Jesus que derrame seu sangue, que lave esta terra de todo pecado, de toda maldade, mas de modo especial, a mãe, de todo o vírus do Covid-19. Pedimos a Vós, Senhora, que afaste para longe de nós o coronavírus, que deixe as nossas famílias em paz, que nós possamos viver novamente esta paz e esta concórdia, esta comunhão. De fato, vivamos uma vida nova após todo este período de sofrimento. Pedimos por todas as famílias que estão enlutadas. Se agora você tem algum familiar que partiu, seja pelo Covid, seja por qualquer outra doença. Reze agora pela alma do seu ente querido, mas também pedimos a Virgem Mãe o consolo de cada um dos familiares, que possam ser alcançados nesta graça de ser revigorados na sua força, que possam ter esta graça de ser cheios do Espírito Santo para viver uma vida nova e acreditar que o nosso tempo, a nossa hora está guardada no coração de nosso Senhor. Independente do motivo da partida do teu ente querido, ele estava escondido no coração de Jesus. O desejo do coração de nosso Senhor está sempre unido a nós. É que um dia nós possamos estar plenamente unidos a ele no céu. Então peça ao Senhor a graça de que este teu ente querido já esteja gozando da alegria eterna, que é o sonho de Deus para nós, é o maior sonho de Deus para nós. E não há nenhum cabelo da nossa cabeça que caia, se não pela permissão de nosso Senhor. Então ele é o dono da vida e é o dono da morte. Então que ele possa acolher no coração dele este teu ente tão querido que partiu. Pedimos a vós, Senhor, que possa dar consolo às famílias, aquelas pessoas que estão sofrendo a saudade. Pedimos a Virgem Maria que essa piedade de mãe, esse teu coração tão doloroso, possa vir, mãe, também, a consolar o coração das mães que também perderam seus filhos, né? Essas pessoas que perderam entes tão queridos, esposas que perderam maridos, marido que perderam esposas, que possam ser alcançada por este teu consolo de mãe. Que o vosso abraço de mãe alcance cada um de nós. E depositamos também nossas intenções pessoais. Que agora você faça o seu pedido. Peça com todo o seu coração a Virgem Maria. Faça a sua intenção, faça o seu pedido, peça o seu milagre. Não deixe essa graça passar. Quando ela aparecia em Fátima, aos três pastorzinhos, a primeira coisa que Lúcia fazia ao ver a Virgem Maria era pedir. Não deixava de pedir. Mãe, cure fulano. Mãe, visita ciclano. Ele precisa dessa conversão. Ela vinha dizendo tudo aquilo que as pessoas pediam a ela para pedir a Nossa Senhora. Ela não deixava de pedir. Antes mesmo que a Virgem Maria dissesse qualquer coisa, ela não deixava essa graça passar, porque ela sabia que o que estava diante dela era tremendo. Vinha do céu. Era a Virgem Maria. E era ela que ela podia pedir e alcançar essa graça que ela tanto pedia. Então, que nós possamos ter hoje esse olhar como o de Lúcia para a Virgem Maria de saber que está nas mãos dela esta nossa causa, este nosso pedido de não deixar esta graça passar. Que rezemos este texto com amor e com muita devoção para alcançar do coração do nosso Senhor, por meio do coração da Virgem Maria, as graças que nos são necessárias e as indulgências desta devoção a todas as almas padecentes no purgatório. Amém. Meditação dos primeiros sábados do mês. Hoje meditaremos o quinto mistério glorioso, Coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra, a Misericórdia Onipotente. Introdução. Afim de reparar as ofensas cometidas contra o Imaculado Coração de Maria, façamos nossa devoção do primeiro sábado, meditando hoje o quinto mistério glorioso, a Coroação de Nossa Senhora no céu. Após sua dormição, ou seja, sua morte suave e bendita, a Santíssima Virgem ressurgiu no sepulcro em corpo e alma e assim, pelo divino poder, foi elevada ao céu. Ao ingressar na bem-aventurança eterna, foi ali recebida com grande festa, acolhida pela Santíssima Trindade e coroada como Rainha de toda a criação. Composição de Lugar. Façamos a nossa composição de lugar, imaginando o momento em que Nossa Senhora, que parecia dormir placidamente, desperta com sua alma gloriosa, reunida novamente ao seu corpo. Em seguida, em meio a uma melodiosa celestial, Maria ergue-se do seu túmulo e começa a ser levada para o céu. Podemos ver seu divino Filho, também em corpo glorioso, que a recebe na entrada da bem-aventurança eterna e a convida a sentar-se no trono junto ao dele. Pelas mãos do Filho, a Santíssima Trindade, então coroa a Santíssima Virgem, como Rainha de todo o Universo. Oração preparatória. Ô Gloriosa Rainha e Senhora de Fátima, voltai para nós nossos olhos de mãe misericordiosa e cobre-nos com vosso manto de bondade. Alcançai-nos neste piedoso exercício as graças necessárias para bem meditarmos este mistério, que exalta a vossa realeza sobre toda a criação. Dá-nos a compreender que este vosso domínio sobre nós é feito de clemência e de amparo em todas as nossas necessidades e que sempre devemos vos honrar por vossa incansável solicitude para convosco. Amém. 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 cercada de luz visita Maria a Mãe de Jesus Ave, ave Ave Maria Ave, ave Ave Maria pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo oferecimento do Terço Uno-me a todos os santos que estão no céu a todos os justos que estão sobre a terra a todas as almas fiéis que estão neste lugar Uno-me a vós meu Jesus para louvar dignamente vossa Santa Mãe e louvar-vos nela e por ela renuncio a todas as distrações que me sobrevierem durante este Rosário que quero recitar com modeste atenção e devoção como se fosse último dia de minha vida assim seja nós vos oferecemos Trindade Santíssima este credo para honrar os mistérios de toda a nossa fé este Pai nosso e essas três Avemarias para honrar a unidade de vossa essência e a trindade de vossas pessoas pedimos-vos uma fé viva uma esperança firme e uma caridade ardente professemos a nossa fé creio em Deus Pai todo poderoso criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob ponços pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está assentada à direita de Deus Pai todo poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal louvemos a Maria filha bem amada do Pai eterno Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém louvemos a Maria Mãe admirável de Deus Filho Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém louvemos a Maria esposa fidelíssima do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao Pai ao Filho ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém Ave 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 Maria Ave 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 Maria hoje rezaremos mistérios gloriosos e no primeiro mistério contemplamos a ressurreição de Jesus Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao Pai ao Filho ao Espírito Santo agora e sempre amém ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós Nossa Senhora do Rosário de Fátima rogai por nós Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria Segunda meditação recebida por seu divino filho a humanidade santíssima de Cristo viu-se refletida na formosura de sua mãe assim como a mãe contou-se a ver novamente a beleza divina de seu filho adorável consideramos quão merecida a recompensa tiveram o coração da mãe e do filho pelos martírios que ambos sofreram no doloroso momento da paixão então se viram rodeados de mágoas agora se acham cheios de júbilos a mãe ao ver o filho entre tantos tormentos quando eu sou extrema a dor e o filho ao ver a dor da mãe encheu-se de mágoa agora porém vê o filho a mãe entre tantos júbilos e a mãe vê entre tantas glórias o seu filho regogizam-se com o maior prazer imaginemos que indizível espetáculo não terá sido este encontro entre mãe e filho na glória eterna e pensemos que poderá esta rainha pedir ao filho em nosso favor que não alcance supliquemos a ela com inteira confiança os remédios para todas as nossas necessidades de corpo e de alma e seguramente seremos atendidos segundo mistério nós vamos contemplar a ascensão de Jesus ao céu pai nosso que estás no céu santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Graças do mistério da ascensão de Jesus, descei em nossas almas. Amém. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Terceira meditação. Glória superior à de todos os anjos e santos reunidos. Esta mulher maravilhosa, afirma os autores católicos, é a Virgem Maria e recebe da santa humanidade de Jesus, verdadeiro sol de justiça, um brilho incomparável ao esplendor todo divino. Calca aos pés a lua, isto é, todas as coisas humanas, tudo o que muda e passa. As doze estrelas que formam sua coroa significam os doze apóstolos, conservados por ela na fé, depois da ascensão de Jesus ou ainda os doze privilégios que Deus a distinguiu. Superior por sua maternidade divina e pela iminência de sua santidade, Maria foi elevada em glória, em felicidade e em poder, acima de todos os coros dos anjos e de todas as ordens dos santos reunidos. Maria está mais perto de Deus, ama-o mais perfeitamente e goza dele mais abundantemente de que todos os outros bem-aventurados. Esta glória, só Deus a poderia explicar. No terceiro mistério, contemplamos a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Rogai por nós. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Quarta meditação. Rainha, que é a nossa porta do céu. Tanto mais devemos nos empenhar em sermos devotos à nossa celeste soberana, quanto essa realeza se exerce sobre nós, não como um poder tirânico, mas pela ação misericordiosa da melhor de todas as mães, que é capaz de nos libertar de nossos defeitos e nos atrair com agrado e particular doçura para o bem que nos deseja. Esse materno poder de Maria sobre as almas nos revela as quão admirável é a sua onipotência suplicante, que tudo nos obtém da misericórdia divina. Tão Augusto é esse domínio sobre todos os corações, que ele representa incomparavelmente mais do que ser soberana de todos os mares, de todas as vias terrestres, de todos os astros do céu, tal qual é o valor de sua alma, ainda que seja a da última dos homens. No quarto mistério, contemplamos a assunção de Maria ao céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Quinta meditação, conclusão. Terminemos essa meditação voltando-nos para a Senhora de Fátima, cujo imaculado coração desejamos reparar neste piedoso exercício. A ela exaltemos e veneramos como a nossa clemente rainha, dirigindo-lhe este louvor ditado por São Bernardo de Claraval. Ó Maria, Senhora do Mundo, Rainha do Céu, é para vós como para o centro da terra, como para a arca de Deus, como para a causa das coisas, como para a estupenda obra dos séculos, que se volta aos olhares dos habitantes do céu e da terra, dos tempos passados, presentes e futuros. É por isso, os chamarão bem-aventurada todas as nações, ó Mãe de Deus, pois para todos empedastes a vida e a glória. Em vós acham os anjos a alegria, os justos a graça, os pecadores o perdão para sempre. Com razão, portanto, todas as criaturas põem os olhos em vós, porque em vós, por vós e de vós, a benigna mão do Onipotente refez tudo o que ele havia criado. No quinto mistério glorioso, contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-lhes do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-me e livrai-me do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. infinitas graças a vós damos, soberana Rainha, pelo benefício que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre. Tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais, vos agradecer, nos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida do Sul e esperança a nossa salve. A vós, Bradão, os degredados, filhos de Eva. A vós, inspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrima. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos envolver. E depois desses terros, mostrai-lhes Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignas das promessas de Cristo. Amém. Estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Das mães pediam continhas de luz, assim era o terço da Mãe de Jesus. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. A Virgem nos manda o terço rezar. Assim diz, meus filhos, vos heis de salvar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Tchau, tchau.